Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje vamos fazer a parte 2 do Terminal 81 e vamos tentar descobrir quem que é o cara maligno. Será que é o asiático? Será que é o europeu? Hum, vamos lá descobrir. Belezura, já chegamos aqui no nosso apartamento super imobiliado. Será que a gente já dormiu? Vamos dormir, que a gente não tinha dormido ainda, antes de salvar o jogo. Beleza, sem mais delongas, não vamos demorar muito. Deixa eu só ver quanto que eu tenho de dinheiro aqui. O mínimo aqui é 100 reais, que é um conjunto de jantar. Opa, eu acho que é o mínimo que a gente precisa. Eu tenho 42 reais, tem que trabalhar muito ainda para conseguir comprar alguma coisa. Mas beleza, vamos lá nessa noitada maluca. Nada de diferente por aqui. Beleza, esses caras continuam aqui do mesmo jeito, esse rapaz também. Bom, tudo parece normal, né? Na verdade, tudo parece a mesma coisa. São Paulo é uma monotonia. Ih, cara, temos alguma coisa diferente aqui, hein? Vamos ver o que está acontecendo. Ei, senhorita, a feira está oficialmente aberta. Visite-nos. Pode deixar, meu caro, vou visitar vocês sim, tá? O que você está fazendo aqui, ô Jefferson? Ei, ei Lorena, que bom te ver. Ei, tudo bem com você? Fantástico, como vai você? Entendo. É, bem, estou bem. Estou arrumando minhas coisas para ir para casa. Hum, cuidado no caminho. Oi, muito obrigada. Você é muito simpática e bonita. Me lembra muito a Fátima. Até amanhã, eu acho. Que isso, cara, tem que ser até amanhã com certeza. Quem será que é Fátima? Galera, vamos ver aqui o que... Vamos abrir o caixa, né, primeiro. Vamos ver o que a gente tem para fazer de tarefa. O dispensar de sabonete, o vaso sanitário, encontro desinturbedor, blá, 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 e a sujeira em uma das janelas da geladeira. Beleza, aqui está tudo tranquilo para ser feito, né? Opa, vamos lá. Você deveria aproveitar esta promoção. Vamos atender esse senhorzinho. Nossa, o que é isso? Opa, vamos lá. 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 O que será que está acontecendo, galera? Será que é um jogo de futebol que está rolando? Eu juro que eu pensei que eu tinha deixado algum vídeo aberto aqui, tá ligado? Eu já estava aqui, mano. Deixei algum vídeo aberto rodando. Do Facebook ainda. Vai lá, meu queridão. Vai lá, meu querido. Bom descanso para você, viu? Vamos. Taro trocado. Agora você já viu que eu já estou profissional em mexer aqui, né? Beleza. Esse rapaz vai comprar mais. Enquanto ele vai comprar mais coisas, a gente vem aqui. Busca a vassoura. Opa, o limpador. Ou a vassoura, né? Ah, é o esfregão, acho. Tinha que varrer o chão? Eu não lembro. Vaso sanitário. Eu pensei que tinha que varrer o chão. Boa noite. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Lá vem, lá vem, galera. Só um minutinho, senhora. Já vou te atender, tá? Toma aqui, meu querido. Volte sempre. Preciso de algo? Então você é a cadela morena atrás do Henrique? É melhor você saber o seu lugar. Empregada suja. Quem é você? Eu sou a dona de Henrique e vim avisar para você afastar dele suas mãos marrons sujas, sua pirralha parda. Sai daqui, sua racista de merda. Não precisa me falar. Morena. Seu cheiro está me incomodando. Sai de perto do Henrique. Meu Deus. O que é de errado com aquela mulher? Deve avisar o gerente. Não. Não. Olha só, velho. Dessa vez eu te peguei na curva. Você viu isso, senhora? Uma moça. Uma senhorita roubando a loja. Meu Deus, cara. São Paulo está cada vez pior. E aí, amigo. Vou ficar um pouco no supermercado, ok? Acho que tem alguém me seguindo. Obrigado. Pode ficar, senhora. Não tem problema, cara. Se você estiver se sentindo insegura, tem coisa que você pode me avisar que eu chamo a polícia. Perfeito. Limpinho. Desculpa, senhora. Te atrapalhar. Tinha que dar uma limpadinha. Senhor, muito obrigado. Vote sempre. Fala, amiga. Ei, muito obrigado, Lorena. Acho que estou melhor agora. Te devo uma. Até logo. Que isso. Não deve nada. Sempre que você se sentir insegura, pode vir na loja do Crenzão. Que aqui a proteção é total. Opa. Senti meio ameaçado ali, né? Vai saber. Nossa, o cara está muito pró, velho. Muito obrigado. Bom, sem faltas cometidas, eu acho que eu vou ganhar uns 150 reais hoje. Estou torcendo para isso. Vamos ver se o nosso gerente está aqui. Ele não está. Bom, galera, eu acho que eu posso fechar a loja, né? Ah, sim. Olha, eu acho que não vai ter mais clientes. Então, eu vou fechar o mercado. Eu pensei que ia ter alguma coisa de aviso, né? Mas ganhei 50 reais, muito pouco. Eu acho que ontem eu ganhei 50 reais. Onde será que é essa quitanda aí que o cara estava falando? Vamos ver. Ah, você é a nova funcionária do supermercado? Você é tão bonita. Cuide-se. O terminal 81 é perigoso? Muito. Este bairro está ficando muito perigoso. Então, não saia tão tarde. Era assim antes? Ultimamente? Ultimamente bastante. Antes, as coisas eram muito diferentes aqui. Era um bairro pitoresco e seguro. Mas denegrou muito. Cuidado. Cuidado. Terminar 81 não é seguro. Que isso, galera. Que isso, galera. A gente precisa tomar cuidado com aqueles caras ali nos becos. Cuidado, garoto do supermercado. Cuidado com o quê? O nome de uma desaparecida é Amanda. Ela conseguiu um emprego com um estrangeiro rico. Pagava bem. Ela tinha benefícios. Um bom horário. Não vê uma coisa estranha? Não. Não trabalha com estrangeiros. Ah, eu não quis dizer isso para você. Não se preocupe. Talvez você tenha encontrado um bom emprego, honesto e tranquilo. E nada vai acontecer com você. Cuidado, moça. Tá bom. Eu vou tomar cuidado, então, né? Acho que... Opa! Olha só que lindo. Nossa, que gostosinho, hein? Parabéns, senhor. Aceito gorjetas, querida. Eu vou te dar dois reais. Será que ela tem alguma coisa diferente para a gente hoje? Há muita dor. Muitas pessoas ao seu redor vão sofrer muita dor. Mas você não vai perceber. O que é isso, cara? Isso foi bizarro, hein? Agora não. Bom, isso foi estranho. Muitas pessoas ao nosso redor vão sofrer. Nossa, o Big Smoke. Vou querer dois números 9. Um número 9 grande. Um número 6 com molho extra. Um número 7. Dois números 45. Um com queijo. E um refrigerante grande. Ave Maria, macho. Big Smoke, velho. Nossa. Top referência, hein? Bom, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui no Acreano. E aí, garota? Algo errado? Se você tiver algum problema, me diga. Por que você me protege? Com este sequestro, conheci muitas pessoas que perderam entes queridos. É terrível. E nosso dever como homens é proteger as mulheres. Hum. A filha de um grande amigo sumiu. Assim como um dos meus vizinhos. É terrível. Não consigo imaginar perder minha namorada assim. Quero quebrar a cara do sequestrador. Juro que descubro quem é o sequestrador. E vou deixá-lo sem dentes. Olha, galera. Sei lá, viu? Não sei, hein? Não sei, cara. Eu não sabia que esse cara protegia ela, né? Na verdade, não sei se eu perdi alguma coisa. É, eu quero ver. Eu quero ver o que você tem aqui, cara. Bom. Vamos comprar uma lanterninha pra gente? Que eu acho que é interessante. Porque é muito escuro. Ah, meu. Só que fica... Ah. Folha de São Paulo. Fidel renuncia após 49 anos. Tá. Não me interessa isso. O que me interessa... É que agora com a lanterna a gente pode vir aqui, ó. Enxergar bem melhor as coisas que tinham aqui. Marcos é viado. Nossa, que legal. Olha, chama um dos livros, galera. Estou esperando meus pais. Eles virão... Eles virão me procurando por carro. De carro, né? Eu estou afim de falar com esse rapazinho aqui. Ei, você trabalha no supermercado? Eu acidentalmente olhei minha bola naquela igreja abandonada atrás do supermercado. Por que você não vai buscá-la de volta? Você está louca? Essa igreja me dá arrepios. Mas e aí? Poderia fazer isso? Por favor, eu te pago. Ah, eu vou fazer. Fantástico. Muito obrigado. A bola caiu em algum lugar na igreja. Estarei aqui esperando. Olha, eu nem sabia que tinha uma igreja atrás do supermercado, né? Mas vamos lá. Vamos dar uma verificada. Viva a juventude! Viva a juventude! Olha, eu vou até a igreja. Vamos ver se a gente encontra essa igreja aí. Ela falou que era atrás do supermercado. Que isso, cara? Abaixa a corrupção. Corruptos na cadeia. Abaixa a corrupção. O Brasil exige dignidade. O que é que está rolando aqui, cara? Prefeito ladrão. Que desastre, você não acha? O prefeito para a prisão. Justiça. Daqui a pouco eu irei, mãe. Estou protestando com os meus amigos. Isso não é lugar para você, não, cara. Vai embora. Gente, eu só quero entrar na igreja. Fora Lula. Meu Deus. Será que a gente consegue... Bom, a nossa meta aqui agora é conseguir entrar na igreja. Olha, eu acredito que deva ter algum buraco que a gente consiga passar. O que é isso aqui é o Dr. Estranha? Caramba, o cara é bom, hein? O cara realmente é bom. Será que a gente consegue jogar? Nossa, eu quero... Vamos lá, vamos tentar. 30 reais! Ai, meu Deus. Ai, cara. Peraí, agora vai dar certo. Peraí. Isso aqui é difícil. Ai. Beleza. Nossa, acertei um só. Essa é uma vergonha, né? Mas... Será que eu consigo resgatar meus pontos agora? Vamos ver. Eu tenho um total de 400 pontos? Resgatar pontos. O mínimo é 500 pontos. Vamos ver um jogo mais fácil aqui. Peraí. Esse aqui parece ser aquele joguinho de atirar. Ah, 3 reais. Será que era... Nossa, sei lá. Eu tive a impressão de ter pagado 30 reais no outro. Vamos lá. Gente, será que eu tô... Fazendo besteira? Não entendi. Eu gastei meu dia na toa. Nossa, velho. Não, vamos testar esse aqui agora, vai. Tá. Eu acho que foi 3 reais também. Eu tenho que acertar a bola no buraco, é isso? 25 pontos. Agora eu já tô ligeiro já com esse esquema aqui. Ai. Se eu acertasse no de 100... No de 100, cara. Nossa, acertei todas as bolas, hein? Ai, eu quase acertei. De 100, cara. Nada mal. 50 pontos? Vamos ver quantos pontos eu tenho. Eu tenho 600 pontos. Vamos tentar resgatar pra ver? Olha, eu não vi quanto dinheiro eu perdi, né? Mas... Nossa, cara, o que é isso? Nossa, agora que eu vi que... Olha só, cara. Tem uma... Tem uma delegacia aqui, ó. Será que a gente consegue... Esse cara tá estranho, hein? Hoje vai ser uma noite fria e longa, não acha? Como está indo a investigação dos desaparecimentos? Bem, eu não deveria falar com você sobre isso. Mas as investigações estão progredindo muito lentamente, infelizmente. Por que eles estão se movendo devagar? Não podemos investigar sem a autorização dos nossos superiores. E nossos superiores dão prioridade a outros casos. Como se quisessem que investigássemos os desaparecimentos. Como se não quisessem, né? Não diga ninguém para lhe dizer isso. Que estranho. Não diga ninguém para lhe dizer isso. Não atendemos civis a esta hora, menina. Volte amanhã. As pessoas estão desaparecendo muito pelos... As pessoas estão desesperando muito pelos desaparecimentos. Bom, galera. Parece que aqui não tem nada de bom para a gente. Só algumas informações soltas. Né? Que perigua de ter que trabalhar no turno da noite. Por que você está no turno da noite? De vez em quando somos designados. Não podemos fazer nada. Pelo menos, espero que não haja nenhuma emergência muito complicada. Como assim emergência muito complicada, cara? Sim, assassinatos, desaparecimentos. Cada vez que ligam, esperamos que seja algo simples. Como um bêbado dando problema. Espero que nada grave aconteça esta noite. Cara preguiçoso, mano. Vamos ver se a gente consegue jogar uma lanterninha aqui. Ah, chegamos na igreja, pessoal. Chegamos na tão procurada igreja. Nossa, estava muito fácil chegar aqui, né? Eu fui escolher o pior lugar. A bola do rapaz. Ah. Vamos buscar alguma coisa para cortar. Ah. Resgatamos um livro. Vou aproveitar para fazer mais R$25,00. E agora vamos comprar o alicate. Que é vintão. Para a gente poder abrir a grade lá. Como a gente já está quase cheio, eu vou devolver a bola do rapazinho lá. O que é isso, cara? Tive a impressão do fogo ter aumentado. Ah, não. Entendi. Queimou energia minha ali. Eu preciso me alimentar melhor, cara. Cara. Meu, essa minha menina aqui está sempre morrendo de fome, cara. Vamos fazer uma graninha extra agora. Ah, meu querido. Tamo junto. É a minha bola. Muito obrigado. Aceite essa pequena recompensa. Obrigado. Obrigado. De nada, meu querido. Ah, eu esqueci o alicate. Ah, não. Esqueci, não. Não. Bom, lugarzinho bem bizarro. Um lugarzinho bem bizarro. Que estranho, hein? Um livro. Vintão. Nossa. Olha, eu acho que eu esperava mais, viu? Bem que vim, então, hoje em dia. Será que a gente consegue ver alguma coisa aqui no púbito? Embora o nosso corpo esteja gastando, nosso espírito exige mais força. As dificuldades que temos são pequenas e nem sempre durarão. Muito bonito, viu? Frase muito bonita. Vamos devolver esse livro e ir para casa, Mimbi. Fala, meu rei. Vim devolver um livrão aqui para você, hein, cara? Aê. 126 pila, hein, galera? A gente quase vai imobiliar nosso... O nosso... O nosso apartamento. Se os objetivos de fora não acabarem fazendo a gente gastar dinheiro, né? Porque eu acabo ficando curioso. Vamos ver se a gente tem alguma coisa de errado aqui nessas casas. Meu instinto explorador já ativa aqui, ó. Eu já quero ir... Enfiando a ouvidão em porta por porta ali para escutar coisa que não deve, sabe? É. Só para não falar que a gente não foi em todos. Meu, vamos dar uma olhada dentro dessa balada aqui? Porque eu acho que é o único lugar que a gente não entrou ainda. Pode ser que a gente encontre algum cara procurando uma menina bêbada para sequestrar. Eita, o que você quer? Mas também você está... Também essa garotinha que a gente está usando, ela está louca atrás desses sequestradores, né? Este é provavelmente o pior lugar para perguntar isso. Vá para casa se tiver terminado o seu trabalho. Por que o pior lugar? Porque este lugar é o lugar perfeito para os sequestradores descobrirem que há um pirralho por aí fazendo muitas perguntas. Me deixa em paz. Eu amei aquela... Ela realmente... Meu Deus. O que posso oferecer para você beber, linda? Vamos ver o que tem no cardápio aqui. Pô, rapaz. Não tem nada sem álcool. Eu não bebo. Nossa. Vamos ver. Bem, bem. Mas se for um novo funcionário do supermercado, bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. De nada. Eu já gosto de você. Você parece uma... Boa... Uma pessoa boa e divertida. Uma vez eu convidei uma funcionária que tinha o seu cargo antes e ela me rejeitou. Acho que ela era cristã ou algo assim. Funcionária? Sim. Não lembro o nome dela. Mas ela era bonita como você. Não gostava de ir a festas. Por isso, acho que talvez ela fosse cristã. Bem, isso não importa agora. Fico feliz que você tenha substituído aquela garota. Nossa, o cara está dando em cima de mim com a mulher do lado. E aí, amiga. Tudo bem? Vamos perguntar sobre os sequestros, né? O quê? Por que você me pergunta isso? Eu vim para este clube para me divertir um pouco. Não faça esse tipo de pergunta. Você vai estragar a minha noite. Mas você sabe alguma coisa? Se eu soubesse de alguma coisa, acho que já bebi o suficiente para esquecer. Esqueça. Aproveite um pouco. É, mano. Eu acho que essa menina está muito pilhada com esses sequestros, cara. E aí, você não está se divertindo lá embaixo? Não. Não estou me divertindo. Que estranho. Normalmente você dá cerveja e música. Que isso, cara? Ok. Olha, não quero discutir com você. Então sim. Estou sendo machista. Peço desculpas por isso. Bem, vá se divertir lá embaixo ou algo assim. Nossa, mas a vitamina... Essa menina acaba de comer e já está morrendo de fome, velho. Vamos descer. A gente não encontrou nada de bom assim, de informação boa aqui nesse lugar. Então é isso. Vamos para casa dormir. Salvar o game. Que a gente até conseguiu fazer bastante coisa hoje. Pegar bastante informação. A gente já sabe que as pessoas ao nosso redor vão sofrer. E a gente não vai perceber. Já sabemos do asiático e do coreano. Da polícia. Que aquele cara falou lá que os chefes da polícia não querem que eles investiguem sequestros. E devolvemos a bola do menino. Devolvemos o livro do rapaz. E não conseguimos conquistar nada. Mentira. A gente vai conquistar agora uma coisa nova. Que vai ser um conjunto de quarto. Porque a gente está dormindo no chão. E isso não é saudável para a nossa coluna. Opa. É hora de reformas. Olha aí, galera. Olha aí, meus queridos. Agora sim, fi. Tem uma cama. É, realmente você não tem nada ainda, né? Porque acabou de comprar. Mas. Beleza. É bom que a gente vai conseguir fazer o quê? Talvez a gente consiga vir aqui. E deixar isso aqui em cima. E esperar que não suma. Né? Mas beleza. Compramos o primeiro móvel para casa. E até o final dessa série a gente vai completar todo esse... Esse... Esse aqui. Isso aqui. Tá? Eita, até apertando. Eu botei errado aqui. Mas beleza, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aquele likezão se você gostou. Vai me ajudar muito. E é isso. Um beijão do Kran. Tamo junto. E é nóis. Falou. Um beijão do Kran. 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 Um beijão do Kran.